População, prefeituras, congresso nacional, governos estaduais. Existe uma diferença importante entre o Brasil real e o Brasil político. E isso só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral, 90 anos pela democracia. A gente pode, o Brasil precisa.